A Justiça Eleitoral recebeu denúncia do Ministério Público Eleitoral contra o candidato Tiririca por omissão na declaração de bens no registro da candidatura. A denúncia é baseada no artigo 350 do Código Eleitoral e a pena prevista é de reclusão de até 5 anos e pagamento de multa. Então começou bem, hein, senhor Tiririca? Fazendo bastante palhaçada, deixando o povo alegre e omitindo seus bens da declaração? Pior que tá, já ficou. Afinal, não foi nem eleito e já tá errado. Então imagina se for eleito o que vem pela frente. Essa coligação Juntos por São Paulo, da qual o partido do Tiririca faz parte, o PR, é um completo lixo. Então eu sugiro que não votem nem no PR, nem no PT, nem no PRB, nem no PCdoB e nem no PTdoB.